Oi meninas, tudo bem? Aqui é a Vera da Página Luxos de Bebê e Bordados. Vim mostrar pra vocês esses dois jogos de fralda que acabou de ficar pronto, são pra gêmeas. Olha só, que gracinha, gente, que ficou. Então aqui ela escolheu um tema de bailarina, é a mesma bailarina pras duas, né, pras duas crianças. Aí só foi mudado o tom. Um é um tom mais escuro e o outro é um tom mais clarinho. E também o floral é o mesmo floral, mas eles têm tons diferentes. Então esse daqui é o da Alice e tem o outro da Melissa. Esse daqui, olha, pode ver que é a mesma bailarina, mas ela tá em posição diferente, olha lá, as três. As três bailarinas estão em posição diferente. Ela escolheu passar biquinho, né, em todas as fraldas são passadas biquinho. Eu também passo a escolha da cliente, o viés também. Então esse daqui é o kit da Alice e da Melissa. Se vocês gostaram, quiser encomendar, é só você estar me chamando no WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo. Tem as minhas redes sociais também. Instagram, lá Instagram, arroba Vera Medreza Regonati, né, o YouTube, Facebook, Luxo de Bebê Bordados e WhatsApp. Então precisando, meninas, entre em contato e envio pra todo o Brasil e até pra fora, tá? Fiquem todas com Deus e até a próxima. Fiquem todas com Deus e até a próxima. Fiquem todas com Deus e até o próximo.